Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy e o Enora aqui trazendo o que que é isso aqui, véi? Mais um vídeo aí mesmo que vocês estão vendo, mano. O objetivo era fazer uma missão paralela aqui, tá? Só que tipo, mano, acabou de bugar muito o Hard, eu acho que vocês viram aí, eu acho que vou deixar no vídeo. Mas caraca, vamos partir então pra essas missões daqui, ó. Que aqui, pelo que eu vi, aquelas missões paralelas valem muito menos do que essas missões fodas, que tem tipo um simbolozinho dos Estados Unidos pra variação um pouquinho do jogo, né? Mas então vamos lá, tá? Vou cortar esse load aqui e nóis. Oi, oi, nosso brother veio com a gente, mano, que da hora. Beleza, muito bom. Vamos torcer pra esse brother aí não morrer aqui conosco. E cadê as missões, véi? Ué, mano, então vamos lá, tá? Por algum motivo eu queria fazer esse tipo de missão aqui, ó, sabe? Que eu tô falando pra vocês que tem um simbolozinho dos Estados Unidos e tal. Só que eu acho que essas daqui ainda valem menos do que essas daqui, ó, tá vendo? Essas daqui, a cada ali. Então vamos nessa daqui primeiro. Então vamos lá. É mais próximo, é de Buena, e a gente vai chegar lá com o nosso brother ainda, nesse carro muito louco aqui. Vamos nessa. Entra aí, meu brother. Eu vou ir no banco de trás aí, tem as ruas? Tudo bem, então. Uh, eu acho que agora sim a gente vai fazer uma missão de missão mesmo, tá ligado? Missão de verdade, assim. Por mais que aquelas outras lá cabem dando mais ponto, eu acho. Não sei, vamos descobrir agora, cara. Eu acho que é uma das primeiras que a gente vai fazer assim, né? As armas da seita merecem todos os melhores. De qualquer forma, eu acho que tá bem legal. A série, deixa aí nos comentários o que você tá achando, mano. Pera aí, é aqui? É aqui? Não, calma aí, tem alguma coisa muito errada aqui, calma. Troca. Olá, aqui é o Nick Rai. A seita tá na nossa porta. Ah, só tem. Vamos lá, vamos puxar então. Com a certeza que é aqui, velho. Caraca, mano, já cheguei já vendo o helicóptero caindo. Local descoberto, Nick Rai. A abertura, avançando. Beleza, foram dois. Bom que eles estão focados no Nick Rai. Eu acho que agora eu entendi, ó, tem um simbolozinho também na cabeça dele do... De missão. E eu acho que eu mirei um deles e acabei acertando, tipo, nos dois ali. E acabei acertando um terceiro que apareceu correndo. O arco é o bagulho é a time mais roubado desse jogo, velho. Tá decidido. Nosso brother tá indo lá, ó. Caraca, que brother OP, velho. Ah, acabou. Agora, agora lascou. Caraca, ele matou o dogão com... Deu uma porrada, meus amigos. Tô gostando desse cara, velho. É dos meus. Inclusive, vou até fazer igual ele, não tem. Ó. Enquanto a gente não tem, a gente faz o quê? A gente vem assim, ó. Bum. Mas a gente vem aqui, ó. Bum. Hã. Tá achando que tá mexendo com o quê? Que isso, mano? Eu reparei. Você é bem perdidão aí. Tudo acontece tão rápido. Vai falando aí, vai. Vai falando aí que eu vou checando aqui as coisas que você tem. Legal. Munição de 50. Achei um montão de munição de tudo. Menos a da que eu queria. Ai, eu tomei dano. Uhul, moleque. Gostei dessa missão, hein. Ó, quem quiser dar uma lida aí, né. Copy do anúncio, serviço de viagem, beleza. O cara trabalha com isso aí, né, provavelmente. Nada muito importante. Vamos nessa. Ei, preciso falar com você. Estamos presos. Estamos fudidos de presos. Juro por Deus que eu vou matar aquele filho da puta do John Seed. Você viu os Edenettes indo embora com o meu avião? Preciso dele. Era a nossa única chance de dar o fora. Eu mesmo iria. Mas minha mulher tá grávida e pode dar a luz a qualquer momento. E eu não sei o que eu devia fazer. Sem aquele avião a gente tá fudido. Por favor, eu... Minha família precisa de ajuda. Desculpa. Eu não gosto de me emocionar. Meu nome é Nick, aliás. Olha, se eu conheço a seita, eles levaram meu avião pro rancho do John Seed. Só lá tem uma pista grande pra posar o negócio. Sei que é pedir muito, mas... Eu tô desesperado, cara. Copilotagem. Beleza, vamos lá. Missão da história. E isso daqui é a missão da história. Isso daqui é a missão que a gente deve fazer seguidão. Espero que o bebê dos Rai tenha a inteligência daqui. Eu só digo isso. De cada área que a gente foi... Tipo, até agora a gente não fez coisa à toa, né? A gente já dominou os três e tal. Foram coisas necessárias e tudo mais. Mas... O certo era mais a gente fazer, tipo, dominar tudo embaixo. Depois tudo lá do outro lado e tal. A gente fez um, dois, três. Umas missõezinhas aleatórias ali perdidas. E agora sim as missões principais aqui de baixo. Então... Então não vai com nós, não? Caraca, que trouxão, tu! Vai deixar a gente lá sozinho. É, só meia vai dar a luz, não é verdade? Faz sentido. Vamos nessa, então. Vamos ser o cara, né? Tipo isso. Nossa, que delícia. Bom, eu não quero me tacar na água de novo. Então vou pingar lá no mapa. Pra não dar caquinho lá, viu? Eu já ia me tacar na água de novo, velho. Tá bem louco, mano. Se eu cortasse caminho ali, era... Tinha nem como defender. Cara, é ótimo ter um brother contigo, velho. Ele vai defender minha... Meu Deus, eles trocaram o Hollywood por Yes, velho. Ah, não dá pra ver por causa do retroso. O que foi isso, mano? Ok, eu só tombei. Um carro passou e me tombou. Foi simples assim. Foi bem simples assim. Eu entendo, eu entendo. Só tá pistola ali atrás, mano. Oh, o Yes aqui também. Yes. Nossa, o brother podia dar um tiro, né? Ah, é, ele é só de bastão, né, mano? Ele não pode sair tacando bastão. Oh, só que ele ajudou bastante, velho. Mesmo sendo só bastão, velho. Mas nosso objetivo não é ser visto logo de cara, né, velho? Ah, era pra apertar ali pra acompanhar, né? Eu apertei e abriu. Então vamos nessa. Parar com isso, de ficar querendo fazer tudo stealthzinho, caladinho demais, tá ligado? Nosso objetivo aqui é matar os caras em ponto final, velho. Eita, mas... Isso aqui é item? Item. Gostei. Foi mais um. Arpelzão. Como é que sobe, hein? X, quadrado, triângulo, R2, R2, beleza. Deve ser inimigos aqui, certeza, onde? Ok, dois alarmes restantes. Caraca, é bad, hein? Ok, os caras me deram uma boa visada ali. Visada é ótimo, né? Eu sei que ali é um alarme, só que eu não consigo ver ele com uma posição melhor pra dar tiro. Como eu queria acertar aquele... Vou tentar. E eu acho que os caras mataram meu brother. Meu brother tá muito pistola, mano. Calma aí, calma aí. Tem que matar aquele cara ali. Não vai ser nada bom ter ele pra encher meu saco. Nossa! Que coisa linda. Ai, granada aqui. Filho da mãe, né, brother? Tá se achando bonitão, né? O galã de novela. Tá bom, o cara subiu e desceu. Senti o cheiro da minha mão na sua cara, brother. Sem alarmes ainda, hein? Haha, moleque. Isso aí foi bonito. É, molecão. Que da hora, gostei demais aqui, cara. Bom, então vamos lá. Veloz, disponível no menu de personalização. Eu acho que é uma roupa só. Bem. Você tomou o meu lar em nome da sua resistênciazinha. Ah, se essas paredes falassem. Bom, mais precisamente se gritassem. Saiba apenas que vou tomá-lo de volta. Mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, talvez eu pendure sua pele como um troféu. Ok, o cara tá um pouquinho pistola. Então vamos lá, vamos pra próxima, mano. Sem tempo pra perder. Só me arrumando aqui na cadeira. Só porque, sabe como é, né? Tá doendo um pouquinho minha bunda. Com pilotagem. Aí, eu tenho que pegar o avião do cara, né, velho? Peraí, peraí, rapazinho. Minha posição na webcam deve tá muito ruim, cara. Mas como eu já expliquei pra vocês, né? Eu acho que eu expliquei no vídeo passado, se você não ouviu. Dá uma olhada lá. Mas eu expliquei certinho. Aqui, ó. Leva lá o avião de volta pro cara, né, mano? Nem terminei a missão aqui. Tô achando que terminei. Caraca, velho. Como é que pilotos aqui, pelo amor... Eu tô aí dando tiro! Acelera com X, DMzão doido. Como é que freia? Como é que freia? Bolinha. Visão de bombardeio. Legal. Caramba! Olá, gente! Acabei de ouvir no rádio da seta que alguém fugiu com o meu avião. Você precisa ganhar distância. Vai pro norte, por enquanto. Ok, vamos lá. Vamos seguir isso aqui. O que que tem essa fumacinha circulando? Ah, é basicamente por onde a gente tem que ir. Saquei, que da hora. Pelo menos eu acho que eu tô aparecendo na OEV Cães, que é o que eu importo. Esse avião pra mim. É a nossa única saída dessa bagunça. Preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele. Vamos fazer uns testes. Faz uma curva fechada pra esquerda no agro. E foi sobrevoo o rio bem baixinho. Ai, que doideira. Isso! Você consegue! Mantenha estável. Vou precisar que você baixe a asa esquerda. É ela que me preocupa. Sempre foi meio rebelde. Caraca, que legal isso aqui, velho. É, você já estaria rodopiando pro chão agora, se algo estivesse errado. Vem, parece que a azeita tem alguns pilotos competentes. Interessante, que o cara tá testando. Eu sou tipo a cobaia, mas tudo bem. Sem problema nenhum até isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Que agonia que dá virar muito pra baixo assim. É, o efeito da bala cair na água não é nada demais. Você invadiu o rancho do John e conseguiu sair com vida de lá. Mostrou quem é que manda. Devem estar sem reação até agora. Cara, depois do que a gente passou, pra dominar aquilo lá do Jacob, o John não parece ser nada. Pra ter visto a cara deles. Pederates estúpidos. Fica dica, o John não é nada perto do... Que a gente dominou lá do Jacob, velho. Aquilo lá foi o seduro de ruer. Sozinhos por aqui. Aparecem na sua porta, igual fizeram comigo, e tomam tudo o que querem. Ai, é civil. Meu Deus do céu. Eu já devia saber que tudo daria certo. Esse avião nunca decepcionou nenhuma geração dos Raios. Legal. Não sei o que a gente teria feito sem aquele avião. Como eu falei pra vocês o que eu achava no final, né? Você deve ver uma bifurcação grande no rio. Vai pela direita. No fim do... da minha série de Far Cry 4, eu falei, cara, eu acho que o Far Cry 5 vai ser tão... tão mais aleatório. Missões mais divertidas do que o Far Cry 5. Ou, do que o Far Cry 3. Não mais do que o Far Cry 3, mas tanto quanto, sabe? Ou parecido. E tá sendo. Eu tô adorando isso aqui. Não tem missão repetiva igual o Far Cry 4 tem, por exemplo, que é um pecado, né? Ou o Far Cry Primal. Meu Deus do céu, o Primal é o que mais manja de Xavier. Tem muita missão repetiva. Não é ruim. Não tô falando que é ruim, mas tem muita missão repetiva. É tipo jogar GTA 4, sabe? GTA 4 não, jogo nunca ruim, mas... é muita raiva ter que abandonar o lugar que a minha família trabalhou tanto pra construir. Eles mereceram cada pedacinho dessa terra com muito sangue e suor. E agora vou perder ela por um bocó de coque samurai e a laia dele? Nem fodendo! Ninguém mexe com o Rai sem ganhar uma cicatriz. Vamos botar eles pra fora daqui, parça! Eu acho que a gente vai ter que matar alguém em Spaw agora, hein? A gente vai ter que usar esse aqui, ó. Você deve estar passando por um campo. Se vir algum Edenet, atira. E se vir algum caminhão de bênção, pode mandar para os ares. Vamos destruir igualzinho. Eu fiz com o outro. Ah, moleque! Vamos lá, então. Cara, eu tô achando sensacional isso daqui. Caraca, a gente vai ganhar muita pontuação nessa missão, véi. A gente já tá quase no segundo nível ali. No segundo nível, a gente já não pode mais, né? e a gente vai partir pra outro lugar, tá, pessoal? Caraca, gasta dinheiro pra recarregar a munição agora que eu me toquei. Nossa, é milão! Caraca, eu sou muito idiota, véi. Tô pobre! Tô pobre! Gastei todo o meu dinheiro nisso, nessas bombas. Meu Deus, véi. Agora que eu fui ver isso. Caraca, eu tô me sentindo muito mal agora, véi. Vocês não fazem ideia. Deixa eu até ver isso aqui. Quanto é que eu tô com o dinheiro? 821! Isso aqui é dinheiro no peito agora. Isso aqui é infinito, ó. É só a gente usar tudo isso aqui só. Não, não é infinito não. Tá, ok. Para com isso, né? Nossa, mano. Que dorzinha no coração, véi. Fazendo uma curva suave, você deve conseguir uma aproximação boa da minha pista. Até daqui a pouco. Ok. O nosso objetivo é chegar até a pista do cara. Nossa, 300 metros. Ah, é pertinho. Tá de boa. Oh, parece difícil, tá? Mas é muito fácil eu controlar isso aqui. Perto do que é o no GTA San Andreas. Isso aqui é mole, 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 véi. Tomou com açúcar. Falam que o pouso é a parte mais difícil. Mas vou te mostrar como fazer direitinho. Mantenha a pista na sua frente e vai diminuindo a altitude continuamente. Ok, vamos lá, hein. A gente aprendeu isso aqui muito já no GTA San Andreas, rapaz. O pouso foi sensacional. Traz o avião para cá. Eu estou assinando para você. Legal. Eu achei que a gente ia ter que tirar a roda, né? E o freio desse jogo aqui é muito forte, então você pode frear bem em cima. Eu tive que soltar bastante bolinha, tá? Para fazer o... Ai, ai, ai. Eu ferrei o avião do cara nos últimos centímetros. Coitado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, olha só. Você conseguiu, caralho. Você conseguiu, valeu. Quem? Tem um tubarãozinho. Ele voltou. Sim, já ouvi. Aí, vamos virar ele. Vem cá, me ajuda. É fácil assim? É tudo de rodinha, né? Que legal, cara. Eu gostei demais disso, pessoal. Fazia tanto tempo que eu não sentia as coisas dando certo pra mim. Eternets de merda. Kim, vem cá. Me diz que eles não mexeram com ele. Sabe, esse avião está na minha família há três gerações. Você acredita? Kim, vem logo. Tá bom, estou indo. Claro que não ia ser tão fácil. Não desistem mesmo. Ai, meu Jesus. Escuta, eu sou melhor no ar e você é melhor no chão. Eu acerto eles por cima e você por baixo, tá bom? Hi-hah! Quem vai sair dentro? Até eu voltar. Um cara de atitude. Oi, eu estou amando a bateria que eu comprei pra T5, velho. Ela está durando muito... Ah, foi só falar, ficou vermelho. Mas ela está durando muito mais que a outra e a outra já está carregada enquanto eu estava gravando isso aqui. Então, já vou trocar. Deixa eu só começar aqui. Nossa, que da hora, velho. Eu estou me amarrando demais nesse jogo, velho. Eu não consigo parar de jogar. Eu penso, tipo, pô, eu tenho que parar pra editar o vídeo, mas eu não quero, tá ligado? Mas é isso aí. Espero muito que vocês estejam tão animados quanto eu. A gente já fez 2150 pontos. Eu não posso passar muito disso, então vamos ficar ligeiro. Eu não posso passar de 2500. E eu vou trocar a bateria da câmera rapidão. Dessa vez eu lembrei de ligar ela depois de trocar a bateria, olha só. Nas outras eu sempre estava esquecendo, né? Cara, arrumei uma posição aqui ruimzinha pra gravar, mas pelo menos assim minhas costas não doem com essa nova cadeira. Aqui já é maravilhoso. Proteja a casa de Nix. Ô, brother, tu tem... Tem muitas bolas assim pra querer confiar em alguém nesse nível. Vocês devem estar achando loucura ter sido visto só pra matar esse cara assim, mas é porque eu precisava dar... Acabou meus arcos. Oh, minhas flechas. Ah, cadê os brother? Vamos matar. O cara tá atrás do outro ali nervoso, mano. Tá, deve ter gente na frente. Pô, chamou pra xinxa, hein? Tô vendo muitos tiros, mas não sei da onde. Ah, tá rolando agora. Ah, tá rolando treta lá dentro. Entendi agora, meu Deus. De pertinho. Peraí que eu não tô vendo. Peraí que eu não tô vendo. O nosso brother é um monstro, velho. Que bom que eu chamei esse cara pro bonde. Protegei ele do outro lado agora. A tiazinha ficou bem, o que é muito bom. Peraí, eu vim por aqui, ó. É muito fácil enganar esses caras, tá ligado? O que é muito bom. Dá, mãe. Não sei se eu matei ele, não. Tentando ver se eu acho alguma coisa pra explodir o helicóptero lá do cara. Mas, pelo visto, não tem nada aqui. O helicóptero não é o avião. E aí, doidão? Morreu? Por que tu morreu? Não vi. Tá. Proteja o hangar. Pra cá, ó. Caraca, o aviãozinho do cara é... É foda, mano. O aviãozinho bolado. Nossa, tem muita mira em mim, velho. Tem muito sniper aqui. Eu vi um galãozinho de gasolina ali. Não sei se é um galão mesmo. Fogos já lastrando! Eu sou o senhor Amor, que eu venho de cima pra você. Ascou. Ascou, 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 ascou. Caraca, é muito difícil. Beleza. O cara ali já tá em estado crítico. Nenhum brother vai conseguir ajudar ele. Ai, genial, mano. O que é que aquele cara tá fazendo ali, mano? Ai! Passou de vez. Tem mais deles vindo pela pista. Olha o ataque aéreo saindo. O cara acabou tudo aqui, velho. Pô, ele tem que ser aqui. Vai, taca, 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 taca. Taca, mano. Eu vou morrer. Ah, não creio. Achei o melhor não, fio. Ah, nosso brother caiu. Vai ser muito difícil mirar aqui. Meu Deus, não quero morrer. Socorro! Arma a mim? Jesus do céu, não me deixa morrer aqui. Como é difícil, velho. Ali, ó. Parece que é o cara da missão pedindo, mas eu acho que é aquele carinha que tá lá embaixo. Não chega muito perto. Vou jogar uma bomba nesses caras. Olha lá o filho da mãe lá, ó. Foi, acertei. Ah! Por favor, mata eles. Mata eles, brother. Não, tu morreu. Tu morreu quando eu cheguei. Tu morreu quando eu cheguei, meu velho. Vou trocar de assento. Não dá pra... Ah, complicação. Queria subir na... Na machina. Beleza, o albuminha deles ali já foi. Agora que a brincadeira começa, rapaz. Beleza. Acho que a barra tá limpa, farsa. Eu vou pousar. Aí, pode ajudar a gente com a bagagem? Vai, Kim, vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Kim, você não entende? Não entendo o quê? Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais? Kim. Nick, o seu avô construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? E quantas vezes que você prometeu passar o negócio pra nossa filha? Eu falava de passar pro nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Tava em preto e branco na TV. Não dá pra confiar naquilo, né? Nick. Eu te amo. Eu também. Boa, gente. A família Rice chegou pra ficar. Aí, escuta. Se precisar de suporte aéreo, é só me chamar. Ok? Você e eu, vamos ser igual a Bunch e Sanders. Nick, os dois morrem no final. Nick. Só cuide dele. Chaco nóis, Kim. Cara. Que missão da hora, velho. Que missão, mano. Tô me amarrando demais aqui, velho. Já temos mais um na nossa equipe. E é isso aí. Basicamente, a gente passou dos 2.500 pontos. Eu não sei se eu posso mostrar o que acontece daqui pra frente. Mas, de qualquer forma... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. O gostei. Isso é um que ajuda demais mesmo na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. E... Já tô me despedindo agora, mas ainda vou mostrar o finzinho, tá? Eu só quero ter certeza se eu fiz alguma coisa que não devia aqui. Porque a gente meio que passou um pouquinho do limite. Mas é isso aí, tá? No próximo vídeo a gente tá de volta. Vamos terminar aqui de ver. Nick, você tá fazendo um baita serviço. Mas o portão do Éden não é do tipo que fica só sentado com o dedo na bunda. Quando nós pressionamos, eles pressionam mais. O John vai enviar tudo o que tem pra deter você. Helicópteros, comboios armados, cacete. Provavelmente até os escolhidos. Os soldados de elite da seita. Eles são perigosos, agente. Fique sempre alerta. Ok, tá. Eu tô um pouquinho... Um pouquinho de medo. Ei, agente. Todo o trabalho que você tem feito fez com que a resistência conseguisse socar novos suprimentos. Dê uma olhada na loja quando puder. Bom, de qualquer forma, é isso aí, clã. Vou ficando por aqui. Que treta, próximo vídeo, velho. Próximo vídeo a gente se encontra, tá? Valeu, flatral, tchau, tchau. E eu fui.